E aí, galera! De todas as ondas que eu peguei, o BBB22 foi a das mais loucas. Por isso, no Desafio do Eliminado, o Multishow me pediu para transformar a casa num grande mar e falar de qual tipo de onda os brothers ou as sisters seriam. Vem comigo. Primeiro, ter onda gigante, que é desafiadora e é preciso ter preparo para encarar. Eu falo o seu passaporte escolhido? Caramba, eu não tinha pensado nisso, não. A onda gigante. Acho que a onda gigante é o Arthur, porque a gente pensava muito diferente. Acho que a gente tinha personalidades muito diferentes. E acho que, de alguma forma, eu consegui surfar a onda ali porque a gente conseguiu se comunicar. E aí, a nossa relação melhorou muito. A gente conseguiu ficar na casa e tornar tudo muito mais leve. Mas acho que foi uma onda gigante. Se tem onda grande, também tem a Marolinha, que não assusta ninguém e acaba nem movimentando muita coisa. Eu acho que essa pessoa, a Marolinha, é uma onda gigante. Ela é um furacão de ser humano, cheio de brilho. Mas lá dentro, em algum momento, ela se escondeu e se tornou uma Marolinha, que é o Vini. É uma morro de pessoa, adoro. Mas acho que, em algum momento no jogo, ele se escondeu ali, deixando de mostrar aquela pessoa maravilhosa que ele mostrou no começo. O próximo é o caixote, porque tem gente que é que nem levar caixote na praia. Quando você estiver menos atento, vai te derrubar. Caraca, complicado isso, né, gente? E essa pessoa, velho? Isso aqui vai me derrubar? Não sei quem é essa pessoa não, gente. Complicou o negócio, hein? Ah, vamos passar essa aí, vai. Agora é aquela pessoa que, assim como uma correnteza, consegue levar todo mundo pra onde quer, sendo boa de convencer os outros. A Lina é muito boa no argumento e ela conseguia transitar pela casa toda, porque ela é inteligente, as conversas dela são maravilhosas. Essa pessoa aqui tem tanta sorte quanto pular sete ondinhas de Ano Novo, que se deu muito bem no jogo. O PA, com o coração dele, assim, com o brilho dele, com o jeito dele. Pra terminar, tem a Onda dos Sonhos, que é aquela que marca a vida de qualquer surfista. Essa eu vou falar de duas pessoas, que é o DG e o PA, e com certeza são pessoas que eu vou levar pro resto da minha vida. Gostaram? Me conte aqui nos comentários se vocês concordam comigo. E não deixe de acompanhar as redes do Multishow, hein? Valeu, galera!